Já tô posicionado aqui, mano, caminhonete, o Neira tá aqui, seja o que Deus quiser, ó, conto com a ajudinha de vocês, deixando aquele likeão nesse vídeo e quem é novo, se inscreve aí que eu trago muito mais testes igual esse. Não é todo dia que você tem a oportunidade de testar, mano, se existe mulher interesseira por conta de uma caminhonete dessa, uma Maroc, comparando com um Uno igual esse, né, mano? Tipo, ó o naipe do Uno, né, mano? Então, o resto aqui, gente, é aguardar, vamos encostar aqui e, mano, vamos esperar ver se passa alguma menina pra gente conversar, bora que bora. Gente, tá subindo uma menina ali, mano, vamos ver, eu vou tentar conversar com ela, vamos ver se dá certo, tá ligado? Oi, oi. Oi, tudo bem? Oi, beleza? Beleza. Viu, como que você chama? Juliana. Juliana. Viu, prazer, eu me chamo Mike, tudo bem? Tudo bem. Eu mudei pra cá agora e eu tô conhecendo aqui ainda a cidade, sabe? Sim. E tipo, eu vi que você tava passando aqui e eu tava querendo fazer amizade com alguém que mora aqui por perto, porque eu tô morando aqui perto e, meu, eu não sei o que tem pra fazer aqui nessa cidade, sei lá, se eu pensei se você poderia me ajudar, sabe? Nossa, não sei o que tem. É? Tipo assim, você é solteira? Sim, eu sou solteira. Você é solteira, ótimo. Eu também sou solteiro, sabe? Eu morava lá no Acre, não sei se você conhece. Conheço, eu. Conhece? Então, e eu mudei pra cá tem pouquíssimo tempo, sabe? Aí, é o que eu falei, sabe? Tava tentando fazer amizade aqui, meu, tô perdido nessa cidade, né? Esse tempo ainda de pandemia ainda. Você tá indo perguntar o que agora aí? Eu tô indo contar com uma amiga. Ah, é? Eu tenho que marcar com ela. Então, sei lá, podia passar seu WhatsApp pra mim, de repente? Não faço. Mas, sei lá, a gente... Posso passar assim pra desconhecer? Ah, é? Poxa, mas a gente pode se conhecer, velho. Sei lá, não faz amizade aí, sabe? E se você... É que o Marquete sai com a minha amiga? É. Ela mora, ela tá aqui perto? Tá um pouco perto. É. Você não quer que eu te dou uma carona até lá? Eu posso te levar lá com o meu carro. Ah, não. Não. Eu te levo lá, eu te deixo lá, eu dei, sei lá. Se você quiser, você passa seu WhatsApp pra mim nessa conversa. Não precisa. Hã? Não precisa, eu me ganho. Não, sério. Eu te dou uma carona. Te dou uma carona. Hã? Então, você não quer passar seu WhatsApp pra mim? Passa o WhatsApp pra mim, então, depois nessa conversa? Não, eu não passo. Passa o WhatsApp aí pra mim? Não, eu não passo, porque eu não conheço. Ah, é? Poxa, mas... Mas, né, pode se conhecer, ué. Tô falando que pode fazer amizade, pode ir, sei lá. Ah, não. Não, 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 não. E você já tá enxergando meu saco e eu preciso ir, tá bom? Não, então eu não vou te atrapalhar, entendeu? Mas não quer passar nem seu Insta, sei lá, vira seu seguidor, seu fã. Não, obrigada. Sério? Ah, não, obrigada. Então tá, né? Mas se você quiser a carona, o Uno tá aqui, é? Obrigada. É, não rola mesmo? Bom, então tá, né, meu? Tá tudo certo aqui. Quê? Na verdade, aquele carro ali, eu tô, é de um amigo meu, né? Eu tava cuidando pra ele ali, esse aqui que é o meu, sabe? Nossa, desculpa. Eu entendi errado. Mas por quê? Desculpa. Porque eu entendi errado. Eu pensei que aquele lá... Você falou que tava meio com pressa e tal, então, tipo... Não sei se você gosta desse carro, igual assim, com a caminhonete, assim, ó. Com pressa, mas... Tipo, só confundir mesmo, sabe? Só confundir mesmo. Podia passar seu telefone, então, sei lá, né? Claro, claro. Pode adotar. Pode adotar? Sim. Coloca aqui pra mim, então, ó. Coloca. Viu, mas você é solteira mesmo, né? Sim, eu sou solteira. Solteira. Posso confiar, né? Pode, claro. Porque dá medo, sabe? Depois, sei lá, se eu... Não, relaxa, fica tranquilo, sou solteira. Porque depois eu te mando uma mensagem aí, ó, e sei lá, seu namorado responde. Não, tranquilo, tipo, ó. É? Sim, claro. Eu aceito também. Só vai aqui, Juliana. Aceita? Sim. Então, pode ali, se você quiser. Pode. Ali tem problema? Não, relaxa. Mas se for no ali... Se for no ali... Você não quer que eu pegue o carro do meu amigo emprestado pra ser mais emocionante? Vamos ver se quiser. Não, se você quiser, né, pega ali, vai ser mais emocionante. Podemos ir mais. Nesse aqui, com certeza, eu acho que é mais emocionante, Nuno, não é não? Não, podemos ir. Você que sabe. Se você quiser ir lá, eu prefiro ir lá, tá bom? Sério? Tô louco, mas... Não, eu te levo aqui, vem cá. Pode ser, eu te levo aqui, ó. Claro. Eu te levo. Aí você me fala onde que é a casa, onde que é a sua amiga? Ou então, de repente, a gente leva até ela junto com nós, né? Sim. Com certeza. Olha aí, ó. Olha isso. Você vê, eu tô cavaleiro, hein? Fechando a porta pra ti. Assim que eu gosto. Maria, rapaziada do céu. Não posso nem falar muito aqui, rapaziada. Ela conversa. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Nossa. Meu. Vocês vão pra onde? Você e sua amiga? A gente combinamos de encontrar com a amiga pra beber, tomar umas, né? De boa, de leve. Sério? Sim. Ah, legal. Mas, você não quer, sei lá, liga pra ela aí e fala assim, pô, amiga, conheci um cara aqui, mal legal aqui, vamos sair junto com ele. Claro, podemos olhar assim. Você quer que eu liga pra ela? Você sabe, minha amizade é isso, é compromisso. É, eu sei o que é. Pra mim é compromisso, é claro. Mas, olha só, sei lá, tem um barzinho ali na frente. Claro. Dá pra gente pegar aí e ir lá, né? E aí, passou já de onde sua amiga tá, falou? Passou, né? Eu era ali atrás. É, ali pra trás. Sim. Ela tá no prédio dela? Sim. Então, vou pegar e vou lá pra frente aqui. Você vai dar uma voltinha e voltar? É, só que ela vai ficar um pouco mais longe da casa dela ali, não tem problema. Daí, você liga pra ela na hora que nós chegar lá, né? Bom, se não for tão longe, tudo bem. Mas, se for tão longe, assim, já vai. Não, pertinho. Até deve ser uns 40 minutos. Mas, de carro, rapidinho, ainda mais de camarete, né? Você tá perto? Não, eu tô aqui perto. É, meu. Falar pra você, mas o que tem de errado naquele Uno lá? Errada? Não tem nada. Eu só tinha mesmo confundido, né? Que você estava em frente e achei que fosse ser um... Sério? Sim. Mas, olha, fazer o seguinte. Eu acho que você pode até tirar o cinto, não sei. Tirei, tirei, tirei. Ok, o que é isso, moço? Eu vou estacionar aqui, eu vou estacionar aqui. O que é isso? Você tá brincando com a minha cara? Ah, tira o cinto aí. Como assim? Pra você descer. Mas, peraí, a gente não marcou de sair, ir no barzinho, tomar uma cerveja? Não, você é muito interesseiro. Não? Você falou o maior mal aí do meu carro, entendeu? Não, não, não. Não, não, você tá confundindo as coisas. Não tô confundindo. Como assim? Você me traz e quer me deixar no meio da rua? Não, mas eu não tô deixando a calçada aqui. Você tá louco? Você tá brincando com a minha cara? Ah, então. Eu achei você muito interesseiro. Não, você tá confundindo as coisas. Não, eu tô confundindo. É porque, sei lá, só porque eu tava no Uno, você me tratou mal. Na hora que você viu, eu abri na porta da caminhonete, mudou tudo. Mas, meu bem, você estava em frente à caminhonete. Você quer que eu desça? Tudo bem, beleza. Sabe por quê? Eu não vou levar a mulher interesseira junto comigo. Era pra fazer um teste mesmo, pelo jeito. Você foi bastante. Sabe, eu andei com a minha cara. Me traz até aqui e manda eu descer assim do nada. É, eu acho que, inclusive, é bom você já descer, porque senão você vai se atrasar, né? Porque você vai ter que ir caminhando, porque eu não vou levar. Caramba, o que é isso, meu? Você tá brincando com a minha cara? É isso? Você aprenderam ser interesseiro, entendeu? Quer saber? Foda-se, menino. Tchau pra você. Interesseira, tchau. Olha aí, rapaziada. Você vai ver o que é, mano? Interesseira mesmo, mano. Tá as braba ainda. Ficou brava, hein, mano? Ela ficou brava, hein, moleque? E aí? O que vocês acham? Vocês acham que foi merecido, mano? Eu acho que foi merecido, viu, galera? Porque, mano, na hora que eu tava lá de Uno, tipo, me destratou um monte. Foi bom, tipo, diferente do que na hora que eu tava de caminhonete. É que tá a prova pra vocês, mano, que as mulheres interessadas, Interesseira, tão à solta, tem muitas por aí. Muitas não são. A grande maioria não é. Mas, às vezes, é... Por conta de algumas, assim, outras são julgadas, né? Por causa de algumas, assim, outras são julgadas. Então, aí, pra vocês terem uma ideia aí do que acabou de rolar, né, mano? Fizemos o teste da Interesseira. E vocês viram que realmente tem mulher Interesseira, sim. Agora, mano, o que me resta é voltar lá pro Ninho, falar pro meu câmera, ó, vamos pra casa, porque testamos essa Interesseira aí, ela era mesmo. Conseguimos, achamos uma pra testar. O Nera e o Caminhonete viveu nesse teste. Então, ó, deixa o likeão aí, se inscreve aqui no canal pra eu trazer mais vídeos igual esse. E comenta aqui abaixo a opinião de vocês, que é muito importante, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo das Interesseiras, hein? É nóis. Valeu! Fui!